Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde e se cuidando. Vamos dar continuidade ao nosso livro. Vamos falar sobre o capítulo 12, Sistema Locomotor, Garantia de Movimento. E o Sistema Locomotor é importantíssimo para o nosso corpo, pois mesmo quando estamos sentados em repouso, a nossa vida implica em movimento. O alimento vai se mover no interior do nosso corpo para que possa se transformar de nutrientes, para que nós possamos absorver. O ar que respiramos está em movimento pelo nosso corpo e também o sangue não para de circular em momento nenhum. Então, o Sistema Locomotor compreende uma ação extremamente importante para o bom funcionamento do nosso corpo. E o Sistema Locomotor é dividido em dois grandes grupos. O Sistema Muscular, que compreende os músculos, e o Sistema Escalético, que compreende os ossos. Vamos iniciar pelo Sistema Muscular. No nosso corpo, os músculos estão sempre envolvidos na movimentação, locomoção ou no funcionamento dos órgãos. E eles recebem os comandos do nosso sistema nervoso para realizar as suas ações. Eles são constituídos de fibras musculares, também conhecidas por miócitos, que por sua vez formam três variedades de tecidos musculares. O tecido muscular estriado escalético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso ou não estriado. Para que o músculo funcione, é necessária a contração muscular. E esse tecido muscular possui em suas células estruturas responsáveis pelos movimentos. Dentro da fibra muscular estão as miofribilas, que são proteínas responsáveis pela contração muscular, que são as actinas e as miosinas. As actinas são fibras proteicas mais finas, que vão deslizar sobre a miosina no momento da contração muscular. E a miosina são fibras proteicas mais espessas quando comparadas com a actina. E a contração muscular é resultante de um conjunto de eventos que culmina no deslizamento da actina sobre a miosina. E para que ocorra a contração muscular, além da necessidade das miofibrilas, o músculo precisa do cálcio, que nós vamos ingerir na nossa alimentação, e de uma molécula capaz de armazenar energia chamada adenosina trifosfato, mais conhecida como ATP. E aproximadamente 40% do nosso corpo é constituído por músculos esqueléticos. Em torno de 10% é representado pelos músculos liso e cardíaco. E as principais funções do corpo humano, tais como deslocamento dos alimentos, eliminação da urina, circulação do sangue nos tecidos, e dezenas de outras funções são realizadas pelos músculos distribuídos pelo corpo. Tanto na região dorsal, que é a parte de trás, quanto na região frontal, que é a parte da frente. Beleza? Galera, há três tipos de músculos. Vamos iniciar pelo tecido muscular estriado esquelético. Beleza? Eles apresentam maior distribuição pelo nosso corpo e apresentam contrações voluntárias. Ou seja, nós comandamos a ação desse músculo. Beleza? E são formados por fibras fusiformes multinucleadas. Tem formatos finas, alongadas, com muito núcleo. Beleza? São eles os responsáveis pela locomoção e podem variar de forma e tamanho de acordo com a localização e a função que desempenham. Tá? Como, por exemplo, eles podem ser pequenos, como os músculos da face, ou grandes, como os músculos da região glútea, que é a região das nádegas. Beleza? E ligam-se ao esqueleto por meios de tendões e estruturas fibrosas formadas por tecido conjuntivo denso. Beleza? E os pontos onde ocorrem essas uniões são chamadas de fixações musculares. Beleza? Observem a variedade de formatos de tecidos musculares estriados esqueléticos. Tá bom? Há também o tecido muscular estriado cardíaco, que esse tipo muscular possui estrias, um ou dois núcleos centrais, diferente do tecido muscular estriado esquelético, que possui vários núcleos, e apresentam contrações involuntárias, ou seja, nós não comandamos, e vigorosas, ou seja, fortes, com uma capacidade de contração, o que é necessário para bombear o sangue para as diversas partes do nosso corpo. Há também o tecido muscular liso, ou tecido muscular visceral. Esse tipo muscular é encontrado em vísceras, como estômago, intestino, útero e os pulmões, e também nos vasos sanguíneos. O tecido muscular liso tem movimentos involuntários e de contrações menos vigorosas, ou seja, mais mais leves, tá bom? Suas células possuem apenas um núcleo, e esse músculo é responsável por movimentos, como o movimento peristáltico, que é realizado pelo esôfago e pelos intestinos, para conduzir o bolo alimentar na direção correta das etapas da digestão, tá bom? Então, galera, o músculo, ele pode entrar em fadiga quando ele é trabalhado e não recebe o oxigênio suficiente para suprir a sua necessidade, tá bom? Então, o músculo, ele passa a realizar a fermentação lática no local da respiração aeróbica. As células do nosso corpo realizam respiração aeróbica através das mitocôndrias. Porém, na necessidade, as fibras musculares podem realizar a fermentação lática, que tem como subproduto, além da energia, o ácido lático. E esse ácido lático, tá? Ele provoca dor e cansaço muscular. Após alguns dias, a sensação passa, porque esse composto vai ser eliminado. Mas no momento em que inicia a fadiga muscular, é bem doloroso, tá bom? Então, é importante a gente tomar cuidado, é importante a gente identificar os limites do nosso corpo, tá bom? Inclusive, para evitar o uso de anabolizantes. Os anabolizantes correspondem a um grupo de substâncias que promovem o anabolismo. São reações químicas do nosso corpo, que vão construir as substâncias, as estruturas do nosso corpo. Beleza? Existem indicações específicas ao uso desse tipo de medicação, como a desnutrição e a osteoporose. E é necessária a indicação correta de um médico. Quem não recebe essa orientação médica e toma por conta própria, algum anabolizante corre o risco de ter algumas complicações, como problemas no coração e no fígado, aumento da pressão arterial, alteração do ciclo menstrual nas mulheres e a atrofia. Ou seja, o testículo nos homens, ele deixa de funcionar corretamente, tá bom? E outras alterações no organismo. Normalmente, as pessoas tomam um anabolizante por conta própria em busca do corpo perfeito. É muito mais utilizado por pessoas que frequentam as academias e de forma irresponsável. Tá bom? Galera, o sistema esquelético, tá? Ele é extremamente importante para o sistema locomotor, assim como o sistema muscular. E os ossos, eles são feitos de um tipo de tecido conjuntivo que possui uma matriz intercelular, ou seja, a região ali entre as células que formam o tecido, formada por fibras e sais minerais, o que confere uma maior rigidez e resistência. E isso irá propiciar a sustentação do nosso corpo e também a proteção dos ossos internos. Beleza? Então, os nossos órgãos ficam bem protegidos através ali da resistência que o esqueleto confere ao nosso corpo. Além disso, os ossos atuam juntamente aos músculos como uma espécie de alavanca. Beleza? Sem permitindo o movimento. E o esqueleto humano, ele é formado por vários ossos e por estruturas ligadas a eles. Como, por exemplo, as cartilagens, que é um tecido esbranquiçado duro e elástico. E também os ligamentos, que são estruturas constituídas de tecido conjuntivo fibroso que liga um osso ao outro. Os ossos são estruturas rígidas que, unidas por meios de juntas ou articulações, formam o esqueleto. Eles formam uma espécie de armadura com diversas funções, como, por exemplo, a sustentação corporal, a proteção dos órgãos vitais, como o coração, pulmão e cérebro, reserva de cálcio e produção dos elementos sanguíneos, como as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos e também as plaquetas. Percebam que o osso pode ser formado por diversas estruturas, como, por exemplo, a seção transversal do osso, que é indicada pelo número 1, o osso esponjoso, que é a parte mais interna, que é o número 2, o osso compacto, que é indicado pelo número 3, a medula amarela, que substitui a vermelhinha em alguns ossos de adultos, indicado pelo número 4, o 5, que é o úmero, que é o osso do braço, 6, que é o capilar, e 7, que são as cartilagens. Beleza? E os ossos, eles são classificados de acordo com o seu formato, aonde os ossos longos são aqueles cujo comprimento é maior que a largura e a espessura, como, por exemplo, o fêmur, a tíbia, a fíbula, o úmero, rádio e una, aonde o fêmur é o maior osso do corpo humano, que é ali o osso da coxa. Há também os ossos curtos, são aqueles que possuem comprimento, largura e altura bem próximos. Exemplo, são os ossos do carpo, que são os ossos do punho, do tácio, que são os ossos do pé e patela. Os ossos planos, que também são chamados de ossos laminares, são aqueles que possuem espessura achatada, como, por exemplo, os ossos do crânio e externo, que são os ossos ali do centro do peito. E também há os ossos irregulares, são aqueles que apresentam proeminências e reentrâncias, ou seja, ele não tem a sua superfície lisa. Há variações ali no formato desses ossos, como, por exemplo, as vértebras. As articulações são regiões de encontro entre duas ou mais extremidades dos nossos ossos, e são classificadas de acordo com a capacidade de apresentar movimento. Beleza? E essas articulações podem ser classificadas em móveis, semimóveis e imóveis. As articulações móveis, elas são classificadas assim quando apresentam movimentos amplos. E as articulações móveis são classificadas também de acordo com o tipo de movimento que realizam, e são subdivididas em dobradiças, como as encontradas em joelhos e cotovelos, e em cais, como as encontradas entre o fêmur e o quadril, e também entre o úmero e o ombro. Há também as articulações semimóveis, quando apresentam movimentos limitados, e as articulações semimóveis são encontradas entre as vértebras da coluna, e também as articulações imóveis, quando não apresentam movimento, e são chamadas também de suturas. As articulações imóveis são encontradas entre os ossos do nosso crânio. O esqueleto humano, ele é dividido em duas partes. O esqueleto axial, que está representado nesse esqueleto de azul, e o esqueleto apendicular, que está representado nesse esqueleto aí, de amarelo. O esqueleto axial, ele será formado pelos ossos da caixa craniana, da caixa toráxica e também da coluna vertebral. E o esqueleto apendicular, ele é constituído pelos ossos dos membros superiores, que são os braços, membros inferiores, que são as pernas, e também a cintura escapular e pélvica. Tá bom? Galera, Normalmente, o corpo humano, ele possui 206 ossos, sendo o maior deles o femo, que é o osso da coxa, medindo ali cerca de 45 centímetros, em uma pessoa adulta. E desses 206 ossos, há também os menores, que se encontram no ouvido, chamados de bigorna, estribo e martelo. Tá bom? Eles são ali responsáveis por melhorar a nossa audição. Eles são muito utilizados ali pelo nosso ouvido. Tá bom? Galera, o esqueleto axial é aquele que representa o principal eixo de sustentação do nosso corpo. A cabeça do corpo humano, ela é formada pelo crânio, no qual se localiza o encéfalo, e também pela face, que é a região anterior do crânio. E na cabeça, existem 14 ossos no crânio e 14 ossos na face, distribuídos da seguinte maneira. Então, os ossos do crânio têm um frontal, um occipital, dois parientais, dois temporais, um etimoide, um espionóide e seis ossículos do ouvido. Tá bom? Três de cada lado. Há também os ossos da face, são dois lacrimais, dois nasais, duas conchas nasais, dois maxilas, dois igomáticos, dois palatinos, uma mandíbula e um vômer. Beleza? Não precisem se preocupar em gravar cada um dos ossos, porque não há necessidade. Aí, a distribuição dos ossos da nossa face e também do crânio. Beleza? Percebam que são várias formas ali, são vários formatos diferentes, que assim vai dar a característica do corpo humano e do esqueleto humano. O esqueleto axial também é formado pelo tronco, que é a parte do corpo formada pela coluna vertebral, as costelas e o osso externo. Na coluna vertebral, entre uma vértebra e outra, existe um disco cartilaginoso, que vai diminuir o atrito entre elas. Assim funciona como amortecimento. E esses discos, eles podem sofrer um achatamento, ou desgastes, devido a problemas de postura, e muitas vezes, de sobrepeso. Tá bom? E ele vai causar muita dor. E aí percebam que a coluna vertebral, ela é dividida em cinco regiões, que é a região cervical, a região torácica, a região lombar, a região sacral, e a região coxígea. Beleza? Galera, completando o esqueleto axial, nós temos a caixa torácica, que é formada por 12 pares de ossos longos, recurvados e achatados, chamados costelas, que vão sustentar as laterais do corpo dos vertebrados, protegendo os órgãos internos. E articulam-se na região anterior, com o osso externo, e na região posterior, com as vértebras. Perceba que o osso externo, é o osso que está à frente aí, que vai manter as costelas unidas. Tá bom? É importante observar, galera, que a falta de atividades físicas e a má postura corporal podem causar alguns desvios de colunas, chamadas de cifose, que é a curvatura excessiva posterior da região torácica, que ela também é chamada de hipercifose, a lordose, que é a curvatura excessiva anterior da região lombar, também chamada de hiperlordose, e também a escoliose, que são as curvaturas laterais. E podemos evitar esses desvios de coluna, praticando esportes, exercícios físicos, e principalmente, tendo cuidado com a postura do corpo, e respeitando os limites do nosso corpo. Cada corpo é diferente. Tá bom? A medula óssea, ela é uma fábrica no interior dos nossos ossos, e ela pode ser dividida em dois tipos. A medula óssea amarela, conhecida popularmente como tutano, que preenche o canal medular, e é responsável pela reserva de gordura, e também a medula óssea vermelha, que preenche as extremidades de um osso lano, e constitui a região na qual há a formação de células sanguinhas. O tecido encarregado dessa produção é chamado de tecido hemocitopoético. Beleza? E é importante observar que as células do nosso sangue têm uma vida útil curta e precisam ser com frequência renovadas. E por isso, a medula óssea é muito importante, pois são elas que serão responsáveis pela produção dessas células do nosso sangue. Tá bom? Galera, algumas doenças, como as leucemias e linfomas, podem afetar o desempenho dessa fábrica, que é a medula óssea vermelha, comprometendo, assim, algumas funções importantes do nosso organismo. Felizmente, a tecnologia nos permite transportar a medula óssea desde que haja compatibilidade entre doador e receptor. Tá bom? E assim, é retirada a medula óssea de um doador e injetada na medula óssea de uma pessoa que esteja necessitando. Tá bom? E assim, essa pessoa irá produzir novamente as células do sangue. Tá bom? O esqueleto apendicular, ele compreende, além dos membros, os ossos pelos quais esses membros se ligam ao esqueleto axial. Tá bom? Então, o esqueleto humano possui dois tipos de membros, os superiores e os inferiores. Os membros superiores são formados por braço, antebraço, pulso e mão. E os membros inferiores são formados por coxa, perna, tornozelo e pé. Tá bom? E a osteoporose é uma doença que se caracteriza pela perda de massa óssea e pode atingir todos os ossos existentes no nosso corpo. Mas, atua bastante no nosso esqueleto apendicular. Tá bom? E com ela os ossos ficam fracos e há risco de fraturas com pequenos esforços ou pequenas batidas que são os traumas. Tá bom? E essa doença atinge tanto o homem quanto as mulheres e nelas na maioria das vezes ocorre mais cedo devido à menopausa. Então, as mulheres estão mais propensas a terem a osteoporose mais cedo. Tá bom? E assim, com mais ou menos de 45 a 50 anos de idade a mulher passa a produzir menos hormônios o que leva a alterações no organismo como, por exemplo, a menor retenção de cálcio no osso. Aí, essa menor retenção de cálcio inicia-se a osteopenia que é a redução inicial da massa óssea. Se não for tratada evolui para uma perda mais expressiva chamada de osteoporose e é só nós observarmos ali a diferença entre um osso normal com o osso com osteoporose. Percebam que tem uma diferença muito grande onde o osso de osteoporose fica muito mais frágil. Tá bom? Galera, algumas situações podem afetar a saúde dos nossos sistemas musculares e esqueléticos. Tais como a má postura, sobrepeso, exercícios sem a devida orientação e traumas diversos. Tá? E aí, nós já falamos sobre a desviz de coluna e osteoporose. Mas vamos ver outros problemas que atingem o sistema locomotor. Como, por exemplo, as fraturas que são rompimento dos ossos que podem ultrapassar a pele que são as fraturas expostas ou não que são as fraturas fechadas. E elas são decorrentes de algum trauma como uma pancada forte ou de estresse quando uma pressão repetitiva lesiona uma superfície do osso. Muito comum em atletas nesse caso. Tá bom? E em indivíduos com osteoporose esforços de pequena intensidade já representam um risco de fratura. As fraturas costumam causar dor e inchaço. Em geral, são facilmente identificadas ali pelo raio-x. Beleza? O tratamento consiste na imobilização da região lesionada e no uso de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos. Tá bom? Em casos mais graves pode ser necessário recorrer a uma cirurgia para recuperar a região afetada. Há também as contraturas distanções e estiramentos. Tá? Porque em alguns casos realizamos atividades físicas que a gente pode sentir uma dor intensa. Tá? Que nós chamamos de pontada ou fisgada. E essa dor pode ser um indício de lesões musculares. E sabemos que os músculos funcionam por contrações e relaxamentos. E aí quando o músculo se contrai de forma incorreta e não consegue voltar à posição de relaxamento há uma contratura. E isso pode provocar dor e rigidez na região afetada. Por outro lado quando sobrecarregamos o músculo na fase de relaxamento pode haver uma ruptura das fibras musculares. Essa ruptura pode se dar em duas intensidades. Em menor grau chama-se estiramento e uma ruptura mais severa caracteriza-se pela distensão. E essa lesão provoca muita dor e dificuldade de movimentar a região afetada. Tá bom? Então é importantíssimo para evitar as lesões musculares seguir rigorosamente as orientações profissionais na execução dos exercícios. mas quando a fisgada for inevitável procurar um médico imediatamente. Tá bom? E o tratamento geralmente é feito com aplicações de compressas medicamentos anti-inflamatórios e afastamento das atividades por um tempo definido pelo médico para que o músculo possa repor o seu funcionamento normal. Tá bom? A orientação médica ela é fundamental para diferenciar o tipo de lesão e consequentemente vai realizar a conduta mais adequada para solucionar. Tá bom? Galera tarefa do capítulo investigue página 204 exercício sua memória página 205 aonde na 205 exercícios do 1 ao 3 e na 212 exercícios 1 ao 3 também. Tá bom? E ciência prática na página 215 exercício 1 ao 9 se cuidem sempre que forem às ruas utilize as suas máscaras lave sempre as suas mãos é importantíssimo e estamos juntos virtualmente saudades de cada um de vocês. Tá bom? Qualquer dúvida estou no grupo à disposição. Tá bom? Um abraço galera tchau tchau